Lá no exame psicotécnico você fez um teste em que você tinha que colorir três pirâmides, não é? Ficou lá se sentindo artista colorindo as pirâmides e no mesmo tempo ficou se questionando como esse teste funciona e o que ele avalia. Então fica nesse vídeo porque eu vou tirar todas as suas dúvidas. Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e esse é o quarto episódio da série Exame Psicotécnico, onde eu falo sobre os testes mais utilizados na avaliação psicológica, seja para o DETRAN, para vagas de emprego ou mesmo para concurso público. Nos episódios anteriores eu falei sobre o teste G36, que é aquele caderninho cheio de figuras, falei também sobre o teste AC, que é o teste das setas e também falei sobre o palográfico, que é aquele teste dos risquinhos. Se você ainda não assistiu esses vídeos, depois assiste clicando no card aí em cima. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o teste das pirâmides coloridas de Fister, que muita gente conhece como o teste das pirâmides. Eu vou te explicar o que ele avalia, como ele funciona, quem o criou e também passar algumas instruções, algumas orientações para você que vai fazer esse teste ou para você que reprovou nele. Mas antes disso, eu vou pedir para que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais conteúdo sobre testes psicológicos e também conteúdo que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Beleza? As pirâmides coloridas de Fister são um instrumento de avaliação psicológica e serve para avaliar aspectos da personalidade, como o manejo das emoções, as habilidades cognitivas da pessoa, a capacidade de adaptação, ansiedade, estresse, nível de agressividade, capacidade de organização, criatividade e resolução de problemas. O teste é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia e vem sendo estudado já faz muitos anos. Então é um instrumento cientificamente comprovado e confiável para fazer avaliação psicológica. O teste das pirâmides coloridas foi elaborado na década de 50 pelo psicólogo suíço Max Fister e foi trazido para o Brasil pelo professor Fernando de Villemor Amaral. O Fister se baseou na relação entre cores e emoções para desenvolver a técnica do teste. Ele descobriu que as pessoas utilizam cores para expressar suas emoções. Cada cor possui um significado emocional e o Fister trabalha em cima desses significados. Além disso, a forma em que você monta as pirâmides, o jeito que você organiza as cores, o tempo que você utiliza montando, tudo isso tem seu significado. Eu não posso falar aqui sobre o significado de cada uma dessas coisas porque assim eu estaria invalidando o teste e também infringindo gravemente uma norma da ética profissional do psicólogo. Eu sei que vocês estão querendo muito essas informações, mas infelizmente eu tenho essa limitação. Inclusive, esses dias teve um rapaz que comentou aqui no canal que meu vídeo era inútil, era inválido porque eu não poderia passar essas informações. E na boa, cara, eu vou continuar não passando essas informações restritas porque eu não quero perder o meu emprego por causa de uma pessoa frustrada e também porque eu sei que meus vídeos ajudam muitas pessoas. Se o vídeo não serve pra você, serve pro outro, pode ter certeza disso. Então não adianta vir griladinho, dando xilique, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho de forma ética, fechou? Mas enfim, o teste é feito da seguinte maneira. O psicólogo te apresenta três fichas com desenhos de pirâmide e uma caixa cheia de blocos coloridos. E a sua tarefa será montar as três pirâmides, uma de cada vez, usando as fichas coloridas. Daí você pode utilizar as cores que quiser e montar do jeito que preferir. Depois que você monta, o psicólogo faz algumas perguntas pra complementar a análise. O Fister é um teste bem lúdico e bem agradável de ser feito. Você pode fazer ele de boa, porque ele não tem pressão de tempo. Então você pode fazer ele no seu ritmo mesmo. Depois de preencher as pirâmides, o psicólogo vai recolher todo o material e fazer a correção do teste pra ver como está o seu estado emocional e sua personalidade naquele momento. Ele vai avaliar ali tudo que você fez. A forma que você montou, as cores que você utilizou e também o jeito que você distribuiu as cores. O psicólogo se baseia em tabelas normativas e também no manual de correção pra corrigir de uma forma mais precisa. Geralmente, outro teste de personalidade é aplicado junto com o Fister, pra que o psicólogo possa comparar os resultados de cada teste e ver qual característica de personalidade que se mais destacou. Assim que o psicólogo termina de corrigir o Fister e todos os outros testes da avaliação psicológica, o procedimento correto dele é te passar devolutiva, que é o resultado dos testes que você fez. O profissional deve te chamar individualmente e te dizer se você está apto ou não pra aquela atividade. E no caso de reprovação, ele deve te explicar o motivo de você ter reprovado. Esse resultado pode ser entregue no dia que você fez a avaliação ou alguns dias depois. Se caso você não recebeu a devolutiva e necessita que o psicólogo te passe, você pode exigir dele. É um direito seu. Tá lá na resolução 06 de 2019 do CFP. Agora eu vou passar algumas orientações básicas pra você que vai fazer uma avaliação psicológica ou pra você que vai fazer um reteste. Primeiro, cuide das suas necessidades fisiológicas antes de fazer os testes. Então durma bem, se alimente bem, vá ao banheiro e esteja com uma roupa confortável no dia de fazer a avaliação. Porque tudo isso pode atrapalhar o seu bem-estar e, consequentemente, a sua concentração e isso pode te trazer prejuízos ali no resultado. Segundo, nunca comece um teste se você tem alguma dúvida. Então pergunte pro avaliador tudo que você precisar. Tira todas as suas dúvidas, porque assim você evita fazer o teste de forma errada. Terceiro, como o teste das pirâmides coloridas avalia personalidade e estado emocional, é muito importante que você esteja bem emocionalmente. Geralmente, quando estamos passando por algum momento ruim na vida, quando estamos depressivos, ansiosos, esse resultado pode aparecer no teste. Então é muito importante que você cuide da sua saúde mental, esteja calmo no dia da avaliação e aprenda a controlar suas emoções. Aqui no canal eu tenho vários vídeos onde eu ensino a como controlar as emoções. Inclusive, eu vou deixar um card aí em cima com um vídeo que vai te ajudar muito. Depois você assiste lá, beleza? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Eu expliquei aqui como funciona o teste das pirâmides coloridas de Fister. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Toda semana eu posto três vídeos novos. Então eu vou estar te esperando aqui com conteúdo novo, beleza? Então até lá e um abraço.